PONCHES DELICIOSOS PARA APRECIAR NA VÉSPERA DE NATAL Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Os ponches são deliciosos e se transformaram em bebidas típicas da época de Natal. Eles podem ser preparados com ou sem álcool e podem ser apreciados por toda a família. A receita tradicional é feita com ovo e continua sendo uma das favoritas de todos. No entanto, atualmente existem muitas outras formas de prepará-los, combinando ingredientes que nos permitem desfrutar de sabores variados. Hoje, queremos compartilhar várias receitas de ponches deliciosos que você vai adorar. Gemada para o Natal Se você preferir a receita clássica, sem dúvida alguma este ponche delicioso de ovo e cunhaque é uma ótima opção para acompanhar o jantar da véspera de Natal. Em moderado em álcool, embora seus outros ingredientes tenham um teor significativo de calorias. Ingredientes 1 xícara de leite, 250 ml 1 barra 4 colher de chá de noz moscada, 1,2 gramas 1 barra 2 colher de chá de canela, 2 gramas 1 barra 2 colher, chá, de extrato de baunilha, 2 gramas 4 gemas de ovo 1 barra 2 xícara de açúcar refinado, 100 gramas 1 xícara de creme, 240 gramas 3 quartos xícara de conhaque, 187 ml Preparação Em primeiro lugar, despeje o leite em uma panela grande e misture com a noz moscada, canela e baunilha. Depois, coloque para cozinhar em temperatura média baixa, até que a mistura comece a ferver. Posteriormente, em uma tigela separada, adicione as gemas e o açúcar e bata até obter uma mistura fofa. Assim que ambas as misturas estiverem feitas, junte-as e cozinhe-as em fogo baixo até que comecem a engrossar, entre 3 e 5 minutos. Logo que você perceber que a mistura está grossa, remova do calor e deixe esfriar por 2 horas. Após este tempo, adicione o resto dos ingredientes e misture até ficarem bem integrados. Coloque o ponche na geladeira e tire na hora de servir. Veja também, 5 remédios para desinflamar o abdômen dos excessos do Natal. Ponches deliciosos de frutas sem álcool Os ponches de frutas sem álcool são bebidas com poucas calorias que, por suas características, podem ser ingeridas por todos os integrantes da família. Incluindo as crianças Ingredientes 3 xícaras de suco de maçã, 750 ml 3 xícaras de bebida aromatizada com limão, 750 ml 2 xícaras de água com gás, 500 ml 2 xícaras de frutas vermelhas, 300 gramas 2 xícaras de xarope de morango ou romã, 500 ml Gelo picado, a gosto Preparação Primeiramente, pegue uma jarra grande e encha 1 terço com gelo triturado. Adicione o suco de maçã, o refrigerante com limão e a água com gás. Posteriormente, mexa bem com um utensílio de silicone e depois adicione o xarope e a fruta picada. Misture tudo muito bem e sirva em copos individuais. Ponche tradicional sem álcool Se você não estiver consumindo álcool, este delicioso ponche tradicional é uma alternativa interessante para apreciar uma bebida deliciosa na véspera de Natal ou em qualquer outra celebração com a sua família. Ingredientes 1 colher, sopa, de raste gengibre, 15 gramas 1 xícara de água, 250 ml 1 xícara de suco de cranberry, 250 ml 1 xícara de suco de abacaxi, 250 ml 2 xícaras de suco de laranja, 500 ml 1 barra 2 xícara de açúcar orgânico, 100 gramas 2 colheres de chá de extrato de amêndoas, 10 ml Gelo, a gosto Preparação Em primeiro lugar, adicione a raiz do gengibre a uma panela de água e leve para ferver por 5 minutos. Retire do calor, coe e deixe descansar. Enquanto isso, adicione os sucos de frutas em uma tigela de ponche e misture com açúcar orgânico e o extrato de amêndoas. Assim que o chá de gengibre estiver o fresco, misture com o resto dos ingredientes. Finalmente, adicione o gelo a gosto e sirva em copos ou vasilhas. Recomendamos que você leia, a propaganda de Natal que emocionou milhões de pessoas. Ponche frio com vinho branco Este ponche refrescante com vinho branco é perfeito para acompanhar o jantar de Natal. Porém, alguns de seus ingredientes são doces, por isso não é adequado para pessoas que tentem apresentar altos níveis de açúcar no sangue. Ingredientes 3 xícaras de refrigerante de limão, 750 ml 2 xícaras de vinho branco, 500 ml Gelo, a gosto 3 maçãs verdes 4 fatias de abacaxi em calde Suco de 2 limões Preparação Em primeiro lugar, adicione o refrigerante e o vinho branco em uma tigela. Misture bem, adicione gelo a gosto e reserve. Corte as fatias de maçã e abacaxi em pequenos pedaços e banhos com o suco de limão. Coloque as frutas na taça e mexa para que elas que se integrem bem. Por último, se quiser, adicione mais gelo no momento de servir. Você está pronto para experimentar esses ponches deliciosos? Se você gostou dessas receitas, não hesite em prepará-las para apreciá-las com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.